0,9 cm 9 cm de testa Deu 10... Quanto deu a líquida? 10, 11? 10,5 Oia mano, quanto? E aí, meus loucões e loucãs? Deste Brasil Tudo bem com vocês? Oia Vai, ô Mauro, vai logo aí O Mauro tá pesa... Que isso? Vai cagar? Gente, vai cagar, caga lá no de baixo Pelo menos ele não mija na grama Que nem sai das pessoas, né? Ele mija no jardim da casa dele Furasco encerrado A gente está indo para o lançamento Do DVD do Meu irmão, vamos conhecer a família Que vocês não conhecem de Cristiano Figueiredo A parte que vocês não conhecem Cala a boca 3 anos de subida, Mauro parou o carro 3km daqui O Mauro falou Ô Cris, esse bairro aí pra achar vaga é ruim Que a gente tá indo Eu falei, e daí? O que você vai fazer? Ele falou, vou parar aqui 3km lá embaixo É melhor andar pé porque tudo 40 minutos no seu Waze Onde é que esse Mafagafo aí, Cris? O Mafagafo E vocês viram que eu convenci o Mauro aí Conheci os outros testões Tinha que trazer a régua A régua? Pra fazer a medida Vamos fazer a medição? No celular A maior testa do Brasil A maior testa do Brasil Olha ele lá Chega aí Cheguei Vim andando Maior borrada Olha aí ó Meu pai no lançamento do DVD do meu irmão Ele tá fazendo uma oficina de arte Vamos ver Olha lá Opa Opa Olha só Olha a outra parte da família aqui ó Olha lá Tá bem? Depois a gente vai fazer essa medição aqui Que vocês falaram Mostrar meu outro irmão Outro irmão? Outra testa? Quantos irmãos você acha que eu tenho? Você tem a menina Minha irmã Esse que eu vi agora E acabou Não Quanto você tem? Meu pai é o Catra Quanto irmão você tem? É todo aqui é filho do meu pai 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 Pessoal Pai Outro irmão Apresentado Vim andando É muito longe Vamos mostrar a futura galinha pintadinha agora Esse é o papai mafagafo Sou eu Ó Ó a semelhança aqui ó Tô usando você pra limpar Maurinho Pera aí ó Nossa Cris Que agonia É um peitoral bonito Olha que agonia Faz faz Olha aí Cadê a outra câmera? Tá aqui ó Ó o Maurão sumiu Sacou o Kevin? Eu sonou o câmera Saquei o Kevin fora Tá demitido Ó Aqui é meu irmão Ali a esposa dele ali ó Ali a banda deles As crianças vidradas lá Vamo ver Vidradas ó Ó Ó Desmascar T peu Tô É Pra Pra 第二 Mal Tão É isso aí, é isso aí. Cheguei! Olha só, dá até pra fazer uma música, né? Um dia volta pro céu Norte um molho, e a luz derrota vai em vez de dar Como pule a chaleira, a água do meu mar Para! É que nem eu cala a boca. Cala a boca! Cala a boca! Muito obrigado! É entre família, você viu? Ele que pediu pra falar para. O Mauro vai fazer a versão Rafa da rima, vai lá. Eu só queria não saber mais viver do que eu Eu só queria mais me desaparecer Top! Saiu do seu coração! Top! Gente, eu saí da festa rapidinho só pra mostrar pra vocês de pé O irmão que vocês não conhecem Olha só Pera lá O que foi? Você sabe que você é adotado, né? Que que é isso? O pai pode explicar melhor Como assim, pai? Qual que é o problema? Olha, pai, como assim? Quem é adotado? Sou adotado? É, médio adotado É que na verdade é um pouco mais complicado que isso 50%? É, eu diria. Mais o que é meio mãe, aí amante Aí é com ele Quebrou um pouco do clima, né? Aí... Vamos voltar lá pra festa? Tem que eu parar de gravar, Cris? Eu não... Volta pra festa lá? Eu acho melhor, né? É melhor depois você discutir isso aí com o seu pai, né? TROLEI! Não, eu não sou adotado Eu não sou Só zoeira Porque irmão mais velho sempre tenta ficar zoando o irmão mais novo que é adotado A Ná, a minha irmã Natácia Ela chegava pra mim e falava assim Você não é meu irmão? Eu falava, para com isso Só que ela não mantinha a mentira Ela brincava, pô Mas essas brincadeiras traumatizam, pelo amor de Deus Eles são irmão mesmo Faz parte A gente é irmão Não, a gente é irmão O Pablo e o Pedro são filhos do meu pai Não do meu pai e da minha mãe São irmãos par de pai Ele é adotado pro pai de mãe também Eu sou adotado Olha aí, olha aí Eles são irmãos de verdade com certeza Porque eles têm a testa igual Como assim? Olha aí Você pode ver que é de família mesmo É mesmo, hein? É Você acha que eu ganho? Vamos fazer aqui então, ó Medição oficial, hein? Quem tem a testa maior Não é o teste de DNA É o teste de testa Quem tem a maior testa? Mas peraí, isso aí não vale Por quê? Porra, quantos anos você tem? 23 Pois é Eu perco Mas por quê? A testa cresce com a idade? Não, ela cai Não, ela cai Ah A gente faz a medida a partir do primeiro fio aqui, ó Tem que ter um handicap Tem que ter um handicap Entendeu? Quem tem handicap? Tem que ter handicap O que que é o handicap? Porque você começa com uma... Eu tenho que começar com uma vantagem Ou com uma falha, né? É, ou com uma falha Uma puta falha Ó, dá onde surgiu o espírito de queimar Meu pai queima todo mundo também Vamos lá então agora, galera Pra medição oficial da maior testa Essa aqui é a régua oficial Zero Nove centímetros Nove centímetros de testa Nove centímetros Boa boa, tá bom Esse é o padrão caudas Padrão caudas Nove centímetros Tô com medo, vai lá Até... Deu... Dez... Dez... Quanto deu ali, Cris? Dez, onze? Dez e meio Dez e meio Dez e meio Olha, desgraçado Vai Você que esperou tanto tempo pra ver isso Vem É a hora da verdade Olha, pera aí Sobrancelha de zero Olha, mano Quanto? Olha, você tá virando Doze, hein? Doze Doze, né? Bocha a cabeça aí É? É doze mesmo? Não, treze Treze? Quinze É treze, porra Treze mesmo, caralho Treze? Olha, pai, você tá desgraçando minha vida Olha, treze, mano É isso mesmo Ó, vocês tão mentindo Não Quer mostrar aqui? Mostra aqui, mostra aqui Vamo lá, vamo pegar o close aqui, hein Quanto? Treze Nossa senhora, pai Pegou aí? É treze É quatorze, quatorze Olha aí, mano Os caras tão mentindo Olha, quebrou o seu armário Parabéns, Christian Você tem a maior testa da família Isso é isso, vocês são todos desgraçados Tudo desgraçado É isso aí, você gostou do quadro A Maior Testa do Brasil? Quem será o próximo competidor de Christian Figueiredo? Vai virar um quadrão isso aí Vai ter que ser um grande competidor, né? Porque treze centímetros, quiser o tamanho de um pastel Então se você acha que tem uma testa maior que treze centímetros Comenta aqui embaixo Acho que a gente vai começar essa competição pelo Brasil Mas daqui a pouco vai ser quem tem o cabelo mais branco É um cheiro de burger É um cheiro de burgu Você gosta de burgui? Eu gosto de cone Eu gosto de burgui Fala linguiça Deixa eu ver Fala linguiça Sargento linguiça Linguiça é o nome do policial engraçado Qual policial engraçado? Nossa amor, o que que é isso mano? Aprenderam 100kg de cocaína O sargento linguiça ta vindo tomar conta aí Sem linguiça eu quero dois sonhos Nossa O linguiça eu quero 100g de linguiça O dono do açougue O dono do açougue Você vai querer o seu hambúrguer com linguiça ou sem linguiça? Nossa, olha A galera vai sair desse vídeo falando linguiça Linguiça Então gente vai deixando sua linguiça aí embaixo Se inscreve na linguiça aqui também Tamo junto Até o próximo vídeo Até a próxima linguiça Muita linguiça para vocês Falou Tchau E compra linguiça do Cris na pré-venda hein Gente, mas a linguiça ta na descrição aqui tá? Ta todas as linguiça aqui na descrição Linguiça pra vocês Muita linguiça pra nós Linguiça pro Vitão Linguiça pro Ted Que ta em casa Que não quis vir pro rolê Dando a linguiça Que ele ta dando a linguiça dele Pra alguém Literalmente Deixei no ar Beijo Falou, tchau Fui Uau Mas pra onde que é que a gente vai agora? Tela final Linguiça Ai, ai foi gostoso mano Foi isso Só um beijinho Ah tá, tá filmando Era um beijinho Tchau Peace Tchau Tchau Tchau